Olá meu povo tudo bem com vocês sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal então vocês viram aí no início do vídeo essa pipoca doce maravilhosa e fácil de fazer com os ingredientes que temos na nossa casa não é pessoal então vamos fazer tinha vem comigo então meu povo para dar início a nossa receita vou estar adicionando 4 colheres de sopa de óleo vamos adicionar 5 colheres de sopa de milho para pipoca vamos tampar a nossa pipoca e vamos aguardar as nossas pipocas estourar as nossas pipocas já estouraram olha isso então meu povo vamos adicionar as nossas pipocas nessa bacia tá bom e vamos reutilizar essa panela agora que fizemos a pipoca tá bom só vou passar um papelzinho toalha nela e vamos reutilizar já vou adicionar logo 4 colheres de açúcar tá bom bem cheia de açúcar e vamos fazer nosso caramelo lembrando para vocês que se você quiser adicionar mais açúcar vamos se pôr 6 colheres de açúcar para sua pipoca ficar mais doce ainda é claro pode adicionar tá bom é a gosto tá bom meu povo é só fazer a mesma sugestão que estou dando para vocês tá bom e vamos lá fazer nossa pipoca vamos ser feliz né vamos comer um docinho de vez em quando que a gente merece né não gente o nosso caramelo está ficando quase pronto vamos tentar derreter esse açúcar que ficou essas bolotinhas né fazer e vamos já é desligar também o fogo tá bom pode desligar o fogo para não queimar o caramelo e mexendo até dissolver essas pilotinhas de açúcar e já vamos adicionar as nossas pipocas tá bom e agora é só mexer né mexendo tá bom e assim se você tiver uma panela maior melhor ainda tá bom gente e é desse jeito meu povo é muito fácil né meu povo eu quero pedir um favor a você para você compartilhar com seus amigos com seus familiares tá bom para o nosso vídeo chegar mais pessoas tá gente que Deus abençoe a cada um de vocês que está aqui comigo tá bom não se esqueça do like tá bom gente e outra coisa meu povo fique comigo até o final eu conto com vocês meu povo já adicionei nossas pipocas nessa bandejinha aí né o povo para ela já esfriarem né e já vou separando uma em uma sabe olha para vocês ver que delícia gente faça aí que eu tenho certeza que vocês vão amar meu povo tá servido essa quantidade que todinha para vocês meu povo vocês viram aí o quanto é rápido prático fazer essa pipoca doce nessa pipoca caramelizada então gente chegou a hora de provar e antes de provar eu quero pedir um favor a você se sinta à vontade para se inscrever no meu canal deixe seu like também que é muito importante para o nosso canal crescer ainda mais tá bom gente então meu povo vamos para melhor hora né que é provar essa pipoca meu povo olha gente olha meu povo como é que tá gente olha esse barulho a gente vamos provar né olha sim a lot of change and through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all be ok I move on each and every day the past is where it olha essa crocância gente olha para vocês ver um tá demais então meu povo esse foi mais um vídeo mais uma receitinha mais uma sugestão aí para vocês tá bom espero que vocês tenham gostado eu amei a receita super fácil de fazer gostosa eu sempre faço aqui para as crianças né criança principalmente ama esse tipo de receita espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo se Deus quiser abraço um 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 um